O Corinthians só volta a campo na quarta-feira da semana que vem contra o Figueirense em Santa Catarina Uma semana e meia só dedicada aos treinos Porque o futebol é assim, muito momento né Adicionalmente, o primeiro compromisso do calendário corintiano é a Florida Cup Uma competição disputada nos Estados Unidos com forte apelo da comunidade latina Sendo assim, não dava pra ficar sem comentar a principal notícia do dia Ainda bem que eu acompanhei hoje o noticiário, então estou mais ou menos por dentro Complicado né, vamos ver aí qual vai ser a nossa recepção lá O que nos espera, mas eu acho que não vai ter nenhum problema não Preferia a Hillary Clinton, mas já que ele ganhou, vamos deixar pra lá